Aconteceu neste domingo ao lado do terminal rodoviário aqui de Porto Nacional a terceira etapa do campeonato tocantinense de velocidade na terra A competição teve início pela manhã e finalizou no final da tarde No local muita gente se fez presente e ao final da competição ficou classificada as seguintes categorias Capotou, mas chegou aí em terceiro grande Jefferson, segundo colocado, convidamos o piloto Marlon Piloto Marlon, segundo colocado aí, o Gaúcho Aí, Gaúcho, rapaz, Marlon Guilherme E o primeiro, nosso piloto, Cafogo, chega pra cá Cafogo Aí, garoto, primeiro colocado, Gaiola Cross Força Original Aí, vamos lá pra premiação Entregar aqui pro nosso querido Boi, Jefferson Boi JC, convidar aqui o JC Junior Chega pra cá, Junior Aí, pra entregar pro nosso querido Jefferson Boi Lá da cidade de Minanorte Representando o Minanorte, parabéns, grande Jefferson Boi Aí, recebendo do amigo, do companheiro Júnior JC, grande JC Aí, garoto, diz que agora passou aí o... Passou o talento todo pra ti aí agora, viu? Você é piloto de primeira E aí, Marlon, convidar o Daniel pra fazer a entrega aqui pro Marlon Aí, grande Dani Aí, companheiro da gente, Dani Fazendo a entrega aí Do segundo colocado Marlon Guilherme Recebendo aí do Dani Segundo colocado Convidar o Estevam, filho aqui do Cafogo Pra fazer a entrega Pra fazer a entrega Aí, fazendo a entrega pro pai Parabéns Aí, família unida Permanece unida e pratica o esporte Juntos Aí, Cafogo Aí, Jefferson Boi Também, Marlon Guilherme Galera aí da Gaiola Primeiro colocado, grande Michael Aí, força original Aí, os dois pilotos aí Vão receber a premiação aqui agora Convidar aqui pra fazer A entrega aqui pro Vanderlan Convidar o Arthur Neto do Vanderlan Cadê o Arthur? Pra fazer a entrega aqui do troféu No segundo colocado Aqui tá o Arthur Vai fazer a entrega aí pro vovô Vice-campeão Aí, segundo lugar Entrega lá pro vovô Aí Garoto Aplausos Dá um abraço Aí, pra foto Pousa pra foto aí Parabéns Vanderlan Segundo colocado Convidar aqui o trincadinho Pra fazer a entrega aqui Do troféu de primeiro colocado Pro nosso Michael Lá de Gurupi Aí, Michael Aplausos pra ele Andou muito Grande Michael Andando Forte Em todas As etapas Ele que representa muito A cidade de Gurupi Tá aí Grande Michael Família unida Pratica o esporte unido Aí, Matheus Sacarrampa Aí, estreante aí na categoria Piloto de kart Anda muito esse garoto E tava com problema ali no câmbio Talento dessa rapaziada Show de bola Convidar a Thaís pra fazer a entrega aqui Pro Paulo Olha aqui a Thaís Fazendo a entrega então Da premiação O papai O papai O papai tá junto Que coisa boa Momento lindo Momento família Aqui no esporte Portuense Parabéns O Delson Convidar aqui o Delson Pra fazer a entrega aqui Pro nosso piloto Rampa Que andou demais Aí o Delson Aí garoto Cumprimentando aí os pilotos Show de bola Aí Pousando pra foto Piloto Rampa Segundo colocado Aplausos pra ele Convidar aqui a Viviel Pra fazer a entrega aqui Pro nosso primeiro colocado Aí Viviel Essa guerreira galera aí Da FAT Mulher Show de bola Parabéns Aí estão Os nossos Campeões Dessa etapa Show de bola Obrigado Porto Nacional Obrigado todo mundo Valeu Sobrinho Valeu Vladimir Muito obrigado a todos os pilotos Toda a galera aqui de Porto Nacional Tchau